E aí galera, como vocês estão? Na paz? Tudo em ordem? Quero falar um assunto aqui muito importante, principalmente para o jovem, tá? O jovem inexperiente, o jovem sem bagagem, sem marcas. Sem cicatrizes na vida. Ser um lobo solitário não é uma vida para amadores. Sim, não é para amadores. Não estou aqui falando que o homem jovem, ele necessariamente tem de se relacionar, não é isso. A mensagem não é essa. Não tem nada a ver com relacionamento aqui, agora, esse assunto. O que eu quero dizer com isso? Ser um lobo solitário não é para amador, não é para amadores, porque não é uma vida fácil. Não é uma vida fácil. Em que sentido? Um lobo solitário, para ele ter chegado a essa conclusão e, de certa forma, se afastado da alcateia, das massas, de certa forma, do excesso social, ele caminhou longos percursos, vivenciou várias experiências, sofreu derrotas, sofreu perdas, ele com certeza teve experiências negativas na vida, para ter chegado à conclusão de que a melhor vida que ele vai ter é caminhando por conta própria, caminhando por conta própria, caminhando em grande parte do teu tempo solitário. Então, você não escolhe ser um lobo solitário. Você se torna um lobo solitário. Por quê? Por que que normalmente os lobos solitários, eles são no reino animal mesmo, vamos colocar? E até, uma analogia com o ser humano, o lobo solitário é uma criatura com mais idade, com mais tempo de vida. Porque, como eu disse no início desse áudio, são criaturas com marcas, criaturas com bagagem de vida. E eles se tornam lobos solitários, por quê? Porque, pela sua vasta experiência, contempla no seu dia a dia, no teu cotidiano, questões que anteriormente funcionavam e com esse entendimento hoje não funcionam mais. Seja a questão de relacionamento, em sua esmagadora maioria de situações. Seja no contato com as massas, um contato social robusto. Seja atividades que antes gostava e hoje não gosta mais. Encontros, lugares, festivais, festividades. Às vezes gostos musicais, que um dia gostou e não gosta mais. Então, a vida de um lobo solitário é uma vida de renúncia. É uma vida de renúncia. Porque esse hoje enxerga o que não enxergava antes. E por não enxergar anteriormente as coisas que ele enxerga hoje, se frustrou, se machucou, se arrependeu, foi derrotado, perdeu, perdeu dinheiro, perdeu pessoas queridas, entre várias outras questões, entre várias outras coisas. Por que que um jovem... Por que que não é o ideal um jovem ser um lobo solitário? Porque ele não está preparado para se tornar um. Não está. Não está. Hoje a internet é muito boa porque ela permite que o jovem tenha acesso, um acesso facilitado à informação. O acesso a homens mais vividos, homens mais velhos, em que estes homens demonstram a estes jovens vivências passadas desse, experiências que tiveram no campo das relações, no campo do trabalho, no campo do empreendedorismo, no campo empresarial, seja lá o que for. Hoje os jovens, eles têm, quando o jovem procura no lugar certo, ele tem um manancial de informação muito rico na internet. e eles podem aprender com essas experiências de homens que já viveram, já se estreparam, já se ferraram, entre coisas do tipo. Não é mesmo? Mas na regra, o jovem, ele não vai ser um lobo solitário porque ele não está preparado para isso, ele não tem bagagem, ele não tem vivência, não tem experiência para realmente se tornar um. E se ele disser que é um, ele está mentindo, porque o jovem, ele é acometido o tempo todo por tentações, ele não tem capacidade de julgar as coisas, porque ele não vivenciou, ele não tem essa experiência, ele não tirou as próprias conclusões. E quando você não tira normalmente as próprias conclusões de algo, a sua vontade, ela não vai deixar de existir em relação àquilo. É muito difícil você matar uma vontade de algo que você não desconhece na pele, o resultado. Entende? Coisa que uma pessoa mais velha vivenciou, normalmente vivenciou, né? Sentiu a dor na pele, sentiu a derrota na carne, é muito diferente. E por essa experiência, ele vai se tornando, no caso, esse lobo solitário. Porque ele sabe, porque ele vivenciou, que essa questão, que essa coisa, não funciona. Ou que se for ser repetida, vai dar ruim novamente, vai se complicar novamente. Então, de certa forma, essa pessoa mais velha, ela está capacitada profundamente em se tornar um lobo solitário. Diferentemente, muito diferentemente do jovem, imaturo, insensato, sem essas experiências, não conseguirá, até pode se lançar, mas não terá a capacidade de se manter ali, devido a essa ausência de experiências. Falando nessa questão de experiência, caso desejem, eu deixo aqui no comentário fixado a minha obra, Liberte-se, Aforismos para uma Vida Épica. Livro esse, com todo o conhecimento, com toda a sabedoria, de grandes pensadores do passado, de forma reduzida, de forma rápida, de forma simples, para toda pessoa que quiser conhecer. Conseguirá ter acesso a esses 100 pensamentos, esses 100 aforismos dos grandes homens do passado, que trata de autoconhecimento, conhecimento de si mesmo, e conhecimento da vida que cerca a nós. Porque nada nessa vida é mais valioso do que nos conhecermos, e conhecermos a vida que nos cerca. As ciladas, as mentiras, os enganos, as artificialidades, as superficialidades. Liberte-se, Aforismos para uma Vida Épica, sem pensamentos que irão transformar de uma vez por todas a sua vida. O link para esse livro, para essa obra fantástica, se encontra aqui no comentário fixado, e com certeza vai mudar a tua vida, sem sombra de dúvidas. Porque aqui quem vos fala é um lobo solitário. O homem que escreveu esse livro é um lobo solitário. Um homem de marcas, um homem de experiência, um homem de dores, um homem de sofrimento, mas um homem também de vitória. E hoje, graças a Deus, pela solitude e pela paz, um homem transcendente. Um homem que caminha no seu próprio caminho, de forma tranquila, mansa e em paz. É importante o homem entender que a vida de um lobo solitário não é fácil. Não é fácil. É uma vida de angústias, de dores, de sofrimentos, às vezes de desilusões. Mas uma coisa é certa na vida de um lobo solitário. Este é possuidor de grande paz, de grande sossego, de grande liberdade. Talvez uma das questões mais buscadas nos dias de hoje e achada por poucas pessoas. Essa é, de fato, a vida de um lobo solitário raiz. É isso, amigos e irmãos do Nictal. Stay hard! E aí Amém.